Mercado Betting acaba de ser regulamentado no Brasil, sei que é uma das preocupações da Siga pelas possibilidades de manipulação de resultado, de manipulação de jogos, como é que isso vai ser trabalhado junto a CBF nesse acordo de cooperação para que o mercado Betting exista, porque hoje ele é importante para o futebol, mas para que ele exista resguardando regras de governança, de gestão e blindando o futebol de qualquer tipo de manipulação de resultado. Muito bem. De facto, as apostas esportivas são importantes. Os operadores, as apostas esportivas desempenham um papel importante na indústria. Há necessidade e há o desejo de haver apostas esportivas, mas essas apostas esportivas devem ser oferecidas e existir num quadro de legalidade. Nós não podemos aceitar situações nebulosas de empresas que estão domiciliadas em paraísos fiscais, em jurisdições completamente opacas, sem qualquer governança, sem qualquer integridade, sem qualquer transparência. Nós não podemos permitir que o futebol no Brasil ou em qualquer outro país seja permeável à infiltração de organizações obscuras, organizações que não são lícitas. Segundo aspecto, é preciso legislar que tipo de apostas podem ser oferecidas, porque há apostas que, pela sua natureza, são atentatórias à dignidade e à integridade do esporte. Mas é preciso zelar pela proteção dos atletas, inclusive dos mais vulneráveis, dos mais jovens. E isso não está a ser feito. Mesmo em Portugal surgiram os primeiros indicadores, depois de 10 anos de liberalização do mercado. A situação é alarmante. O mesmo veio dizer o ministro do Esporte de Itália, o André Abodi, veio dizer, de facto, que há uma crise de adição ao jogo que afeta os jogadores, mesmo no plano superior. Significa que nós temos que encontrar soluções. Como temos, siga, através do nosso braço, siga solutions e do nosso parceiro épico, estamos a trabalhar nesse sentido para poder salvaguardar os atletas. Depois, há a questão do peso que o setor das apostas tem no futebol. O Ministério das Finanças ou da Fazenda, acho que fez um trabalho notável. Fiquei muito surpreendido com o afastamento do André Monsur desse papel liderante, porque a ele e a sua equipa se deve grande parte do progresso que foi feito e o feito notável de legislar no espaço de um ano. É a obra. Portanto, acho que o Brasil as intenções são meritórias. Penso que os operadores de apostas também são empenhados em garantir a integridade. E nós estamos disponíveis para colaborar com todos, justamente, para que os nossos estudantes universais, em matéria de integridade das apostas esportivas, possam ser adotados, acolhidos, implementados, e garantir, de facto, a integridade de todo o sistema. Like, a gente tem que ter algo. E meu lugar, a gente tem que ter algo. Obrigado.